Fala rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo já se inscreve aí no canal e deixa aquele comentário para fortalecer demorou e no vídeo de hoje eu trago aí o Léo o Léo foi lá no enxuga gelo que é o podcast do Freud e ele falou sobre o chorão sobre a amizade que ele tinha com o chorão e tal e bom para quem não sabe o Léo é um cara muito importante aí para toda a cena do rap aqui no Brasil e também o chorão também ele sempre teve muita vontade de lançar um disco solo de rap tipo mais ou menos na pegada que o Marcelo D2 fez quando saiu do Planet Ramp quando eles deram aquela pausa lá e tal enfim assiste aí que tá muito da hora que foda velho conheceu mais gente conheceu alguém conhecer alguém do rock uma galera mano chorão tá ligado chorão mas eu não conhecia o chorão nesse rolê então inclusive vou contar uma história louca mano do chorão do chorão que eu não conheço você conhece uma mas essa que eu vou contar do CPM é louca você tá ligado que o chorão tinha uma treta com o CPM não tava ligado até agora na real eles não se bicavam muito né mano o chorão sempre foi um um cara mais é como é que se vou dizer vai o cara bem intenso né no bagulho de rua e tal e os caras do CPM é os moleque mais bem de vida né para dar o iiii né eu conheci o barulho das antigas é o diferente mano mas é os caras que os caras da hora mas os caras não se bicavam né mano e eu já conheci o chorão outro fato também eu conheci o chorão antes da banda fazer sucesso antes do Charlie Brown estourar pelo skate caralho que brilho chorão nos anos 90 antes dele fazer sucesso com o Charlie Brown enfim aí a vida da volta para também ele algumas vezes nas pistas de skate nos rolês de skate nesse meio tempo aí a banda do cara estourou encontrei mais umas vezes enfim aí eu tô lá no John Rock mano isso em 2011 né justo quando o chorão mandou esse salve pra mim tem essa aí essa imagem também tem 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 salve Léo casa um no palco principal aí é nós vagabundo eu tô ligado já vi esse vídeo eu lembrei isso seu agulho é foda hein velho isso é pra zerar a vida aí mano os moleques falam isso falando isso aqui a gíria da molecada aí zerou a vida aí mano zerou mesmo mano o cara ganhou o salve do cara salve do cara no palco principal vale lembrar né mano é o salve ali na rua aí salve aí não salve no instagram é o salve no John Rock mano aí eu trombei o chorão no backstage eu já tinha tocado com o CPM já tinha feito o show né mano e o show do Charlie Brown assim um pouco mais tarde aí eu fiquei lá nos bastidores aí eu trombei o chorão sentado na na guia assim ele tava tava meio meio assim sentado na guia aí eu cheguei assim e aí chorão ele olhou pra cima assim mano e eu com a mão assim né no comprimento do skate que a gente se cumprimenta assim aí ele olhou ele olhou pra cima quem é mano não tinha me reconhecido né foi o Léo cara porra Léo caralho mano que que cê tá fazendo aqui mano falei mano tô aí com o CPM 22 o CPM 22 o que que cê tá fazendo com esses boys aí mano tá ligado ô mano não mano ô Léo o que 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 você tava eu falei calma aí chorão eu tô trampando né mano meu trampo eu sou tecladista tá ligado mano ah mano se eu pegar aquele ou não o Badawi anda de skate mano até que passa um pano tá ligado aquele guitarrista mano se eu pegar aquele guitarrista mano mano eu quebro a cara dele tá ligado e aí eu falei relaxa os cara da hora mano ô os cara a gente fina chorando ô cê é mó doido mano deixa os malucos mano deixa os cara mano caralho que doideira ele era doidão assim né mano de querer pegar os outros na porrada pegar os outros na porrada né mano ele arrumou várias confusão né tipo assim eu já vi várias histórias de briga dele várias galera que conheceu ele fala disso mas você trombou ele mais vezes velho o chorão chorão eu trombei mano tinha um MC que eu trampei no começo do estúdio o grilo 13 tem umas pessoas que conhecem o grilo 13 aí que foi um dos primeiros trampos próximo que eu fiz de gravadora tá ligado com a casa 1 foi em 2000 a gente começou a produzir em 2002 o disco acabou saindo em 2004 tá ligado do grilo e o chorão mano o chorão quando ouviu o grilo pirou tá ligado falou mano isso lá em 2004 o avanço eu disse falou léo caralho lembra do chorão me ligando um dia falando mano esse moleque é foda velho da hora mano o trampo desse moleque curtir tá ligado um dia nós vamos fazer uma parada e aí mano o tempo foi passando outro dia o cara me liga eu chorando ô mano ô léo eu tô aqui no midas aí mano o grilo tá aí com você e pior que o grilo tava mesmo cola aí no estúdio aí mano eu vou botar o grilo numa faixa aí mano do chale brown tô fazendo uns bagulho novo aí quero grilo numa faixa e a gente colou mano lá no midas em 2006 tem uma foto também que eu postei esses dias no meu instagram de tbt tá ligado só vou lá dar uma olhada é e aí mano e a gente colou lá no midas mano com o chorão para fazer essa grava essa gravação do grilo mas só que nunca saiu não sei porque que nunca saiu mano aí o grilo deixou uma track lá mano com o chorão pode crer bem foda por sinal isso eu não tenho mano eu tenho registro eu lembro tá com uma câmera zoada na época era o começo das câmeras digitais tá ligado mano mas a foto ficou pode crer e aí depois mas nunca mais trombou o cara também mano nesse dia aí mas você chegou você não chegou a trampar com ele não puta mano eu trampar mesmo foi o cara a hora que acontecer mano o cara se foi tá ligado é mesmo na que foi eu acho que ele morreu quem 2012 não foi cara não me lembro foi bem o início do rap box tá ligado e essa época depois que eu trombei ele nesse nessa ocasião aí do joão rock a gente trocou mó ideia tá ligado porque esse dia eu fiquei que a gente ficou no camarim tá ligado e e aí a gente desenrolou mó ideia ficam horas lá trocando ideia subindo o palco falou não ficou lá comigo no palco léo pá fica aí do lado tanto que ele mandou o salve né mandou o salvão lá que dia que ele morreu foi dia 6 de março de 2013 13 encontrado morto né é nesse dia mas aí nesse nesse dia nesse ano 2013 já tinha um rap box já 2012 2012 e aí que tá eu aí a gente já tinha falado de tudo isso tá aí eu falei o chorão vou fazer um feat lá tô com vários bagulho louco lá tá ligado e aí eu tinha criado o rap box nessa aí eu já queria ter ter feito um com o chorão imagina eu fico imaginando hoje o bicho fazendo feat com a galera do rap velho ele ia velho ajudar muita gente imagina se eu tivesse um rap box do chorão hoje que bagulho louco que ia ser mano que clássico louco velho e por pouco não rolou mano eu cheguei a ligar para samanta que era a produtora dele que também depois foi para o cpm parcerona e eu lembro dela falando mano o leo o chorão não tá bem tá ligado ele tá meio depressivo isso em 2012 mano alguns meses antes dele falecer tá ligado e eu lembro dela falando puta leo não vai rolar ele tá numa bad tá ligado que o cara ela já vinha nessa bad de um tempo entendeu é foda porque infelizmente se foi ia ter muita música foda cara eu acho que as coisas a cena musical ela 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 perdeu muito velho porque foi para um outro caminho porque não não teve mais esses vocalistas assim mesmo tá ligado assim porque falta faz né mano maluco do calibre dele né fala aí quando quando que vai nascer outro na pegada difícil e aí a cena foi para um outro caminho hoje em dia já não é mais sabe essa parada que a galera ver sabe você tá me entendendo lógico velho sinto uma falta disso aí referência tá ligado e muda o país cara muda o destino do país muda a juventude toda muda o jeito de se vestir muda tudo jeito de falar tudo mano a atitude por que que você acha que tá acontecendo isso que o país tá essa merda é porque não tem a não sério tem até tem mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão prestando atenção nas artes que não que não estão fazendo o papel artístico saca eu não vou julgar também porque para mim a arte acha quem quiser fazer faz do jeito que quiser porém antes a arte carregava esse peso nas costas mano tipo assim as pessoas que me influenciaram o meu jeito minha personalidade minha visão política minha visão social são todas as pessoas personalidades da arte que falaram gente cara é assim tá ligado e e hoje como não tem essas pessoas é realmente a galera fica perdida velho só tem só tem a televisão para acreditar e o cara tá fudido ver a televisão acredita o cara tá fudido ouvir no rádio acredita fala assim ah qualquer notícia que sair o cara acredita porque ele não tem ninguém falando com ele diretamente a verdade e aí na hora que tá falando você tá tão fudido que você quer ouvir o que você quer ouvir ah eu quero é beber ah eu quero é transar ah eu quero usar droga porque você tá fudido também velho tá ligado então eu acho que tudo tudo caminhou para isso não foi perdendo essa força porque a galera foi olhando foi prestando atenção em outras coisas que não era para sempre prestar atenção mas que essa é só o começo da era da informação muito informação tem é que nem você falou né cara tem tem muito artista bom aí mas tá no no desconhecido né ninguém presta atenção ninguém dá o valor necessário porque o que que o cara mas também tem a maioria tá tá precisando de referência mano tá ligado eu sinto falo quando a gente fala do chorão tá ligado é um cara que conhecia a música mano tá ligado influência de punk rock influência de música jamaicana influência de jazz influência de influência de a porra toda tá ligado de tudo que é música boa do mundo tá ligado aí que nasce um Charlie Brown tá ligado mano essa visão também é sempre passo velho não adianta você tem que viver a música você tem que acordar você tem que tem que saber velho o que que tá o que que acontece o primeiro hit do Charlie Brown não mano é um Scar mano você já reparou nisso qual que é o tiro a roupa entrou no oeste não é meu você não sabe o que que aconteceu os caras do Charlie Brown invadiram o couro vai comer né quente 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 é um escasinho mano tá ligado e aí e a gente tava trocando essa ideia né tem tão pouco mano em português assim tem uma tem um tem uns ritmos que parece que foram um pouco explorados mesmo tá ligado por falta mesmo do cara ele lá e chama não vamos fazer esse aqui e vamos fazer acontecer ou chorão tinha essa mãe também de a mágica que é outra parada que eu te falei a mágica o cara nasce com ela velho ele pega o barulho e faz a mágica também ser sabe a gente todo mundo ouvir aquela porra ali tem a mágica velho tem a alma sacou não adianta gravar a melhor música técnica com as melhores pessoas técnicas mixar na melhor técnica masterizar na melhor técnica se não tiver a alma não vai funcionar se não tiver a mágica não vai sem a mágica não vai tem que ter a mágica tá ligado e a mágica e a alma mesmo tipo que tu põe ali grava e é isso eu acho que também o mundo tá fudido Léo tá gente tá assim porque sinceramente mesmo não quero nem desestimular os outros mas é tá fudido mesmo velho tá acontecendo alguma coisa no mundo assim de uns tempos pra cá que que tá ruim tá pesado tá tá estranho velho tá a gente tá vivendo uma época pesada mesmo tá estranho pesado mas vai melhorar eu acho que isso isso vai você lembra da 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 era do renascimento é depois da era das trevas tá ligado sacou o iluminismo ali é depois da era das trevas sempre quando é trevas depois vem luz velho a gente vai mudar o mundo nós vamos fazer nosso disco né vamos com música de verdade é a gente tem uma uma track foda hein mano gravar uma uma é aquela lá é foda fizemos não não fala não que não fizemos não vai senão os caras vão fazer e vão fazer primeiro que a gente se a gente demorar lançar e aí curtiu o vídeo deixa seu comentário aí que isso ajuda no engajamento do canal também fechou e eu vou deixar meu instagram aqui também se alguém quiser me seguir é nós tamo junto